Quer conhecer um manual de proteção contra as forças do mal, as forças malignas? Corre aí no primeiro link da descrição, muitos de vocês pediram e agora está pronto o manual e custa menos de 15 reais. Corre lá que eu não sei por quanto tempo vai ficar esse valor. A cigana Sara Zahad fez novas previsões e revelou um alerta para o presidente da República, Bolsonaro, que pode passar por problemas de saúde. Eu vou rodar o vídeo e conto com a opinião de vocês nos comentários. Assiste até o final que está impactante e roda. Olá, eu sou a cigana Sara Zahad. Hoje eu trago uma previsão mundial onde eu vou usar mais de um elemento. Eu vou fazer uso dos cristais, eu vou fazer uso dos dados, eu vou fazer uso da bola de cristal. Mas antes de começar, de iniciar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a você profundamente por existir na minha vida. Quero que você saiba o quanto você é importante para mim. Quero agradecer também a todos aqueles que estão doando, mesmo que seja um pouquinho. E quero informar que está ajudando muito, muita coisa. Hoje eu vou tentar entender, através de algumas técnicas, o que os oráculos trazem para nós de informações. E se eles conversam entre si. Antes de iniciar, quero que você, se quiser, siga lá no Instagram, arroba salva a sua estrela. Lá estamos mais próximos e você consegue ter um termômetro maior de como eu estou vivenciando esse meu momento mais recluso. Esse meu momento de maior intensidade espiritual. Ok? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta. Que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e fé. Agradeço aos céus por mais um dia de vida. E agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Op-tchá, op-tchá. Eu vou iniciar com os cristais, com a cristalomancia. Sem descartar minha bola de cristal que está aqui. Já, já eu vou lidar com ela também. Peço permissão ao elemento terra, que através de sua força possa trazer direcionamento ao planeta. Op-tchá. Tem muito tempo que eu não uso essa mandala. Essa mandala, cada área dividida nela, ela representa uma área do cotidiano, uma área da vida. Bom, primeiro que, dentro do aspecto mais profundo, tá? Dentro do aspecto mais emocional, isso agora me chamou bastante atenção. A população global estará voltada para o quesito saúde e insumos. Tá? Saúde e insumos. Além disso, emocionalmente falando, em termos do que trará maior preocupação ainda em 2022. Sem sombra de dúvidas, o quesito educacional, a educação como um todo, trará não só aqui no Brasil, ou em um ou outro país, mas em todos os países do mundo haverá grandes transformações no quesito educacional. Com isso, teremos um manifesto muito maior relacionado a jovens, a pais, a professores, podendo sim haver uma paralisação de professores. Uma greve de professores em algum lugar do planeta. No sentido oculto, qual é a preocupação, nesse momento, tanto de nós seres humanos normais, meros mortais, como dos líderes globais? A preocupação está toda voltada aos recursos naturais e ao meio ambiente. Nós veremos nas mídias convencionais e alternativas, muitas discussões relacionadas à energia limpa, a energia não tão limpa assim, a tecnologia pensando no bem-estar maior para o futuro. Por exemplo, carros elétricos, porém, alguns países, nesse momento, estão tendo dificuldades com recursos para gerar energia. No entanto, hoje, já hoje, há uma preocupação de lideranças e também de cientistas em promover, em trazer para nós seres humanos uma tecnologia mais avançada, onde todos possam usufruir de forma independente de recursos naturais. Esse monopólio, como está acontecendo na Europa, com a questão russa, o conflito russa e ucrânia, trouxe o desabastecimento de gás, essa questão não vai existir no futuro. Nós seremos países independentes. Claro que a globalização, ela coloca alguns países numa dependência muito grande de outros, tanto na questão alimentícia, como na de recursos naturais. Só que todo esse estremecer, todo esse vai e vem de falta disso ou falta daquilo, vai trazer uma consciência maior para que? Para que, tanto cientista, como governantes, como entidades, como associações, possam pensar numa energia melhor, mais independente, mais saudável, limpa para o futuro. Talvez nós não venhamos ver isso se concretizar, se materializar em 2022, mas com certeza será a tônica da década. E o interessante é que essa área aqui, ela fala de uma preocupação, daquilo que está no consciente coletivo, no consciente individual, e essa área aqui fala do que está no inconsciente. Perceba que aqui saiu educação. Então, quando a gente fala de educação, a gente fala de estudos, a gente fala de pesquisas, isso engloba muito. Tem faculdades mundo afora que produzem soluções, remédios, insumos, pesquisas que ajudam a todos nós seres humanos. E no oculto me caiu a pedrinha, no inconsciente, qual é a preocupação dessas pessoas? Com o meio ambiente de uma forma geral. Bom, agora nós vamos para a pior parte da mandala. Primeiro que, essa área aqui fala dos enfrentamentos, o que nós vamos ter que lidar, com o que nós vamos ter que sermos confrontados para mudar a rotina de toda a humanidade. Por que mudar a rotina de toda a humanidade? O que nós vivemos até aqui não nos serve mais. Não está mais adequado por vários fatores, tá? Então, vamos lá. Primeiro que... Gente, eu já disse isso em um outro vídeo e vou tornar a dizer, tá? O nosso presidente da república, antes ou depois das eleições, vai ter um grave problema de saúde, ok? Mas vamos lá. Com o que nós, seres humanos, vamos ter que lidar e, principalmente, nos preparar para um futuro mais a longo prazo? Questões sanitárias, essa década será a década das pandemias e epidemias letais, né? Onde muitos seres humanos vão, sim, ter problemas sérios com a saúde. A questão da saúde, como a gente vive hoje, incluindo hospitais públicos e particulares, né? Vão passar por uma grande transformação, até mesmo planos de saúde. A questão econômica, a questão econômica. E, olha, eu estou, assim, muito surpreendida com o que a mandala me trouxe como obstáculo. Primeiro que o feminino, ele terá uma importância muito grande durante toda essa década. Então, preste atenção nas mulheres que surgem, né? Com grande exposição. Eu já havia falado que, politicamente, em um outro vídeo, que a chamada terceira via, né? Ela pode não ter chance nessa eleição, por um motivo óbvio. Nós estamos vivendo um momento de muita barbárie. Então, disse também que termos no Brasil, por exemplo, a esquerda, em sua maioria, só aconteceria em 10 anos. Isso já passaram-se 2 em 8 anos. Eu acredito em duas eleições. O Brasil consiga se livrar do centro. Bom, meus amigos, o canal da Sara Zahad está aí na descrição, tá? Você vai clicar, vai se inscrever no canal dela e vai falar que veio aqui do canal, né? Para também dar uma força lá para o conteúdo da famosa cigana Sara Zahad. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá, que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!